de saída e progressão aí meia um quatro meia cidadão de curir na linha da aripina para recife de serviço executivo com mil invectos 1.200 chassis canha K360 IB 6x2 esse horário aí galera sair da cidade da Aripina quatro horas tem a previsão de chegar 5 e 5 aqui em Uripuri porém a gente sabe aí que o carro vem trânsito sujeito atraso chega pode chegar 5 e 10 e 15 depende aí mas quem vai viajar aí serviço de utilidade pública sempre chega aí pouco antes das cinco aí e sair do bichão para recife esse horário aí a tardinha não tem muitos passageiros e a linha aí de segunda a quinta nesse horário aí é um horário mais barato digamos assim mais barato não é mais acessível aí o seu horário e tem um de manhãzinha também vou viajar aí para o chofer deixa o like se inscreve no canal e valeu